A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 28 a 31 Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus em verdade vos digo quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho receberá cem vezes mais agora durante esta vida casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Evangelho pede a todos nós a capacidade de fazer escolhas que sejam radicais Sejam firmes na própria vida Não dá para ficar na mediocridade Pedro diz nós deixamos tudo e te seguimos E Jesus garante que aqueles que deixam tudo terão cem vezes mais E alerta com perseguições e ainda por cima a vida eterna No mundo futuro a vida eterna É o que Jesus oferece para todos nós É claro que as pessoas que se consagram ao nosso Senhor Tem uma graça especial de fazer essa experiência ao pé da letra Eu não sei quantas casas, quantas amizades, quantas referências eu tenho E sei que nosso Senhor me chamou a deixar efetivamente todas as coisas Mas nem todos são chamados a isso Alguém que é pai de família Tem todos os deveres para cuidar Da sua esposa, dos seus filhos Nós temos, segundo a nossa vocação O quanto precisamos deixar Mas solteiro, casado, sacerdote, religioso, religiosa Todos nós, se quisermos Poderemos viver e bem este Evangelho Sendo sim capazes de fazer as renúncias Que nos são pedidas pelo Senhor Viver essa palavra é levá-la a sério no dia de hoje É a palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto